Música Preservo ideais resistente como escudo Defendo meus valores e protege todo mundo Resolver com a justiça que prevale essa verdade Aonde a lei se encontra privando a liberdade A proteção da civilização é minha missão Se sua lei se torna regra eu me torno a exceção Estão perdendo a razão, exclusão do nosso dia a dia Como vão preservar nossa imagem, proteger nossas famílias É tanta obsessão que tratam heróis como religião Coloca a nação no chão sem tempo pra pedir perdão Então, se enfraquecerem um herói, outro aparece Cada ideologia tem o efeito que merece A liberdade não dói ao contrário da amargura Então aceite a verdade tirando essa armadura Podia ser diferente essa luta evitar Mas se é guerra o que quer, então é guerra que terá Yeah, yeah, escolha seu lado Ruba a liberdade Entre o certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, guerra, guerra civil Yeah, yeah, escolha seu lado Ruba a liberdade Entre o certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, guerra, guerra civil Pra só se encher o mundo Precisamos nos precaver Não nos deixar a mercer De pessoas com poder Se não houverem regras ou limitações Então qual a diferença entre os heróis e os vilões? Tantas vidas inocentes que vão se perder Quantos mais tem que morrer pra que você possa entender? Tudo tem um limite pra que exista nesse mundo O poder sem supervisão levar ao caos absoluto Vem! Vem que ordem, regem nações Máscaras protegem rosto, mas escondem intenções Haverá consequência outros atos que cometemos E a terra nós defendemos, a ordem nós dependemos No escudo a proteção tornou-se a arma naquelas mãos Comumizagem não importa mais do que a segurança da população Podia ser diferente essa luta evitar Mas se é guerra o que quer, então é guerra que terá Yeah, yeah, escolha seu lado O governo é a liberdade, é do certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, guerra, guerra se viu Escolha seu ato O governo é a liberdade, é do certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, guerra, guerra se viu Pain Sete minutos Tamo de volta É isso mesmo Chegamos com tudo Vem com sete minutos Eles podem tentar, mas ninguém vai nos parar Igualdade Na segurança é importante pra todos nós Mas as leis protegem todos, menos os que são heróis Você de vez em vez em vez em você e você e você A verdade tá distante, eles não são mais heróis Chamamos de vigilantes Se eu faço o que é certo, seu lado será derrotado Luto pelo que é correto, o que eu faço não é errado Podia ser diferente Essa luta evitando Mas se é guerra o que quer Então é guerra que terá Escolha seu lado O governo é a liberdade, é do certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, guerra, guerra se viu Escolha seu lado O governo é a liberdade, é do certo e o errado Uma luta de dois lados como ninguém jamais viu Guerra, guerra, guerra se viu Eu faço o que é certo, eu faço o que é certo O que eu faço não é errado Pode crer Vamos aí Escolha seu lado Entre o certo e o errado Como ninguém jamais viu É a guerra civil Entre o sexto e o errado Obrigado.